E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World após finalizar o game A gente finalizou já o game, liberou as armaduras até o momento, tá? Não sei se são essas só que vão ficar aqui, pode ser que lança DLC, enfim Mais moços, ainda continua o modo de história, tá? Pra quem quer ver o game, ainda continua, tá? Aceite além das escamas explosivas, provavelmente as missões que vão lançar agora são aquelas de duplinha Com os moços mais fortes, né? Pra você tentar se superar Mas eu basicamente vim trazer esse vídeo pra vocês pra mostrar todas as armaduras do jogo até o momento, beleza? Isso depois logo da finalização contra o Genovigia, aquele dragão ancião agora, né? Que ele foi classificado de luz ali, de energia, né? Queria mostrar as armaduras pra vocês aqui, a gente tem o ranking mais alto, tá? São os dois tipos, é alfa e beta, tá? Eu acho que é alfa ou é ômega ali Não, eu acho que é alfa mesmo Bom, não sei, se eu estiver falando errado, desculpa Mas vocês entenderam, né? O couro ali Ou alfa e beta, beleza Eu vou falar alfa, tá? Mas se estiver errado Vamos lá, usei Ó Tá basicamente aqui é feita totalmente de couro, né? Couro Basicamente não, é feita totalmente de couro Ah não, tem minério, minério, mas zoado Pelica de alta qualidade, nem vejo esse troço mais Cota de malha alfa Acho que eu comecei a gameplay, o jogo, o modo história com essa armadura aí Ah não, foi com essa daqui A beta Continua a mesma coisa, eu permaneci com essa espada Que pra mim ainda é a melhor do jogo Tô caçador Interessante, bro Alfa Quer mais de couro já As armaduras finais do jogo De ranking superior, cara, são demais Essa é uma armadura que eu aconselho Pra você que tá começando a gameplay Tá começando o modo história Cara, ou essa ou essa Uma das duas Você consegue ficar com essa daqui Até o final do jogo Eu aconselho essa daqui porque ela te dá mais ataque Essa daqui, não sei se você separar ali 139, 160 Ela te dá mais poder de ataque Normalmente a alfa te dá mais poder de ataque Normalmente, em algumas Alguma coisa ela te dá mais Tá vendo ali embaixo? Te dá mais defesa Eu aconselho vocês a começarem sempre com essa de osso E não é tão difícil porque vocês só precisam de osso Então você consegue ficar com ela até grande parte do gameplay Da game, né? Do game Essa daqui é a liga leve Bonita Besouro Rei, cara, eu acho tão Sei lá, mano Desculpa, mas eu acho meio zoado isso aqui Principalmente a parte da cintura O capacete não é tão ruim não Mas a parte da cintura é meio zoadinha Se liga É, cara De boas Eu tô passando rápido Porque eu sei que tem gente que gosta de ver as últimas As primeironas e tal As primeironas não As últimas Cara, eu sei lá Parece que bebe toda hora Não sei Spoide a beta As últimas Chifrotauro Opa, essa aqui eu não tinha nem visto Cês tão vendo ali, né? Ponto de exclamação Não só agora Não só agora não, né? Nossa, que da hora Chifrotauro Eu tenho todos os itens pra fazer? É, eu tenho até Eu tenho uns itens até Eu nem sabia que tinha Cara, bonita essa armadura, hein? Beta Betinha Aqui só a cabeça mesmo Cês tão vendo ali, ó Alguns materiais Eles mudam só a parte do equipamento Eu tenho, por exemplo Só a cabeça de um dos É, de um dos monstros Aqui mudou só o braço Que é o olho É, o tapauro de caçador de dragão Dá 70 de defesa de início O braço de novo É a mesma Só que beta Aqui as pernas Gajal Alpha Gajal beta Mudou quase nada O famoso É um bicho até fácil De matar Eu tenho a armadura Completa dele, eu acho Ou não? Não, não tenho Eu acho que eu tinha Eu tinha usado alguma coisa Eu acho que eu acabei vendendo Sei lá o que eu fiz Com a armadura Eu tinha até Ah não Eu tenho de rank Baixo Esquece Eu tenho sim Mas eu tenho de rank Baixo Kulu Alpha Garotão Kulu Beta Muda as cores Normalmente De alpha Para beta Isso muda Basicamente Só a cor Mesmo Dihus Essa armadura Eu tenho completa Só que como eu falei Aqui como a gente está No rank mais alto Eu não tenho Eu tenho do rank Embaixo Que foi liberando O momento Que a gente tinha Foi liberando Naquele Naquele momento Lá Pukey Essa armadura Do pukey Eu acho mais ou menos Não sei É daorinha Mas sei lá Eu acho bem mais ou menos Em questão de ataque Defesa Coisas assim Ataque não É ataque Tem algumas armaduras Que aumentam até ataque A famosa armadura Do barrot Muito boa O do a cor Só Bonitona Se vocês quiserem ver Mais sobre a armadura Dá um pauso Beleza Porque eu sei que tem Bastante gente Que gosta de ver A variação Mais do final Isso aqui aumenta A adrenalina Do a janat Muito da hora Também Eu pensei em fazer Até mas acabei Que não fiz Eu prefiro a outra Outra eu acho Mais da horinha Capacete aberta Sei lá Diura Essa aqui eu tenho Completa também Só que como eu falei Rank embaixo Tem até gameplay Do canal O modo de história Que eu fiz com ela Tem bastante parte Na verdade Que eu fiz com ela Aqui mudou basicamente A cor Lumu Ah molequinho Todo de pelo Isso aqui é aquele Paulo Lumu Do Coralina Aquele Papudo lá Que de ar Coração De rat Ratalus Não Isso aqui não dá Ratalus não Não é não Coração Ratalus Eu tô ligado Como que é a armadura Do ratalus Só se mudou Tipo por ser Nível mais alto Mano Essa daqui Eu acho que é O mais ridículo Sei lá O mais zoado Que tem Não sei Eu acho estranho Esse capacete Com esse pelo Todo Pô Esse aqui Ficou top Barnus Isso aqui Só a parte de cima Mesmo Pra ver ali Corinho Mudou a cor Ficou mais claro Dodogama Ah Aquele queixudo lá Do ancião A cor Betinha Zoraca Esse eu tenho a armadura completa Não esse daqui Que a gente tá vendo Mas sim Esse de baixo Dá pra vocês verem ali Eu tenho uma caixinha de todos Essa armadura Cara Eu fiz questão De fazer completa Mano Tá ali pra caramba Mas eu fiz questão Essa armadura é muito da hora Zorac Magdarus O dragão Assim ó Metal densa Metalzinho densa Tô passando rápido A parte de trás Porque não dá pra ver Muito por causa da espada Mesmo Mas também pra que a espada A parte de trás É meio tipo Sei lá Qualquer jeito Você vai ter uma espada Atrás Ou algo atrás Então Lingote Achei até bonitinha Essa armadura aqui Só a capacidade Que eu achei meio zoada Lingotinho Os itens Não sei pra quem quer saber Como é que faz Mas eu acho que Você vai aprendendo A fazer Decorrer do jogo mesmo Feneno falso Cara Eu acho que então Cara Como que eu vou sair Com uma armadura dessa Com um capacete desse Vou fazer uma outra história Vou fazer um modo online Com isso daqui Estrategista Olha lá Como eu falei Tem partes específicas Às vezes Dá até mais defesa Se for pensar 56 Pra um que dá 50 Entendeu No meio do jogo Você não precisa nem De muito item pra fazer Entendeu É interessante Cara Se vocês forem fazer Eu acho bem interessante Eu queria fazer Essa armadura Só que Pro nível que eu tava No momento Ela é bem mais fraca E tipo Muito rolê pra fazer Do Laviozit Sei lá Bonita para o caramba Parece tipo Uma armadura de espartano E tal Sei lá Alma de Hachi Esse daqui É do Hathalos Esse eu acho Que é do Hathalos Não é do Hathalos Cara Não é do Hachi Só porque é azul Hathalos normalmente É nesse estilo De capacete Só que é Vermelha Diablos Armadura do Diablos É boa pra caramba A espada Que eu tô usando É do Diablo Misturada com O item de Diablo Negro E do normal E de outros bichos também Deu um rolê pra fazer Diablos Negro É a mesma coisa Só que a cor mudou Diablos Ali abre Uragã Uragã Como vocês sabem É difícil pra caramba Fazer o peito desse bicho Porque você Precisa do tal Do Rubi Foi do Rubi Pra você fazer Só você matando Bichos de alto nível Pra você ganhar Rubi De qualquer monstro Sabe que quando você Tem uma parte do jogo Que você vai liberando É muito Nossa Essa armadura aqui é da hora Essa é da hora Tem uma parte do jogo Que você vai liberando Que você Tem aqueles bichos Que nos Por exemplo No seu Ali no seu opcional Ou nas investigações Na verdade Ele fica Contornado de roxo Esses são os bichos Que dão o tal do Rubi Porque eles são Tipo Eu ficava falando Alpha Da espécie Mas eles são Os mais fortes Da espécie Tipo Os mais Punk Da espécie Entendeu Aí eles ficam Assim Eles que dão os Rubis De cada De cada ser E é Não é tão difícil Não matar os caras Não Depende do nível Que você tá Você vai de boas Super Da hora Damascus Isso aqui só É bem Olha lá Grande giro Só que é o mais Que precisa de item Mesmo Essa é toda Basical Dober Dober beta Putrefato Ah moleque Eu acho muito da hora Essa daqui Essa daqui não é Com dragão seão É do ambiente Mesmo Lembrando que Pra você liberar Essa armadura Aqui Você tem que Usar Dos Amigatos Pra eles Fazerem a pesquisa De campo Pra eles Buscarem itens Porque se você Não liberar Esse item Aqui Estudar o sinistro Você não libera Essa armadura Ai moleque Essa daqui Não é essa Que eu estava Fazendo Na verdade Já de baixo Sendo que Essa te dá Mais ataque Como eu tinha Falado várias Vezes A Alpha Sempre dá Mais ataque Eu fui B Se fiz A Beta Porque a Beta Ela te dá Mais espaço Pra pôr Adorno Entendeu Ai acabei Fazendo a Beta Porque eu queria Ter mais defesa Na verdade Pra gente ter Garantia de que Vai viver E não vai morrer Entendeu Mas as duas São bem bonitas Aqui a gente Já começa Com os dragões Anciões O Teostra Tem dragão De lava Parece um leão Teostra Beta Acho mais da hora Essa Lembra o Hellboy O Tchala O dragão De aço Da hora Também parece O Samurai O estilo Beta Só muda Algumas coisinhas E fica aberto Valhazaki Esse é da hora Esse é da hora É lá do Vale Para o Trefato Esse é top Parece um Elementador Sei lá A Beta Eu acho Eu gosto mais da Alpha Opinão minha Sei lá Eu gosto mais da Alpha Xenovia Esse daqui É o último Monstro de todos Basicamente É o Ferradão Lá de todos Você demora pra caramba Pra matar Porque eu fiz o último vídeo No modo história Quem não viu Dá uma olhada lá Cara Que bicho complicado Xenovia Beta Cara O Alpha Não Aqui não tem diferença Vocês perceberem Aqui Pera aí Tem diferença alguma Dos dois Ataque Infecção de ataque Ou defesa E Só muda aqui o olho Que é o que eu estou usando Entendeu Olha lá Dá pra olho do Dragão Rei E é isso aí Meus queridos A gente mostrou Todos os itens aqui Do cara Do próprio Nosso próprio Tiozão Beleza E a gente vai finalizando O vídeo por aqui Só queria trazer pra vocês Mesmo As armaduras Que são liberadas Depois que você finaliza o jogo Aqui o nosso amigato Ele está com A armadura do próprio Xenovia Completa Só que ele está com bastão Está com bastão Nerd gigante Que eu acho que até agora É o mais forte que tem disponível no jogo Beleza Finalizamos o vídeo por aqui Agradeço a audiência de vocês Um abraço Beijo Tchau 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 Tchau